Música Estamos aqui na Polícia Militar, ao meu lado o Sargento Rodolfo, para falar então sobre uma operação conjunta com os policiais lá de Nova União que deteram os bandidos, estavam roubando carga de gado. É isso Sargento, explica um pouco para a gente como que foi essa operação aí. Nós tomamos conhecimento através do núcleo de Nova União, pelo soldado Hélio e o cabo Magno, relatando que na linha 6, daquela localidade, no município de Cotriguaçu, havia acontecido furto de bovinos. Deslocamos com a viatura, determinei que a viatura fosse, a guarnição fosse de encontro para dar apoio, porque no momento a viatura de Nova União está para Juína. E em diligências conseguiram fazer, apreenderem 3 caminhões, lotados com cabeças de gado, provenientes de furto, 38 cabeças de gado ao total. Fizeram a apreensão também de uma espingarda, de um revólver e levaram, deteram 3 elementos que foram conduzidos todos para a Polícia Civil de Cotriguaçu, para ser lavrado o fragrante de boletim de correção por furto, porte legal de arma. Como que a polícia chegou até esses meliantes? Como que aconteceu? Alguém teve alguma suspeita? Como que foi? Sim, já tinha sido feito o relato do furto, acontecido o furto. Em diligências, aquela GUPM de Nova União, através de colhendo informações, conseguiu chegar ao paradeiro desse gado que estava em uma outra propriedade. Carregada, os caminhões estavam carregados, aguardando amanhecer o dia, na madrugada, 1h, 2h da manhã, para eles poderem saírem na calada da noite, na surdina, e conseguirem escapar aí do cerco policial. Porém, graças ao intuito, graças ao empenho daquela guarnição de Nova União, que deixo aqui os parabéns, conseguiu lograr êxito, e com o apoio da guarnição de Polnisa, conseguiram lograr êxito e fazer a apreensão tanto do gado, quanto dos caminhões, quanto também do porte legal de arma e dos elementos. De quem seria a procedência desse gado? De quem seria roubado? É do senhor morador lá, antigo, da região da linha 06, que tem a propriedade na linha 6, no final dela. Diretamente da Polícia Militar, com imagem de José Santos, Cristiane Costa, para o Cidade Agora.